Simbolopédia das Copas Olá, curiosos! Vocês conhecem o país da Copa, cuja bandeira tem a descrição do seu significado na letra do hino? É a Costa Rica! O hino da Costa Rica começa com a seguinte frase Já a cor vermelha representa o valor do trabalho e o patriotismo dos costarriquenhos. A história diz que em 1848, Pacífica Fernandes, esposa do presidente José Maria Madriz, criou a bandeira inspirada nas cores da bandeira nacional francesa. Até 1853, a Costa Rica também não tinha um hino. Em virtude da visita diplomática de uma delegação dos Estados Unidos e do Reino Unido, o presidente Juan Rafael Moura pediu a Manuel Gutiérrez que compusesse uma música para a cerimônia de estabelecimento das relações diplomáticas entre os países. A música ficaria pronta em 11 de junho de 1853. E até 1903, a Costa Rica não tinha uma letra em seu hino, ao passo que José Maria Zeredon Brenes venceu o concurso para a escolha da letra oficial. Vamos ao Hino Nacional da Costa Rica! Outro país que estará na Copa do Catar é Gana, cuja bandeira foi adotada em 6 de março de 1957 e cujas cores, vermelho, amarelo e verde, dispostas na horizontal, são uma homenagem a outro país, a Etiópia, que era a única nação africana que resistiu totalmente à colonização dos europeus. Quando Gana conquistou a sua independência, também adotou uma estrela negra de 5 pontas que foi adicionada ao centro da bandeira. A estrela representava que Gana era o único país até aquele momento que tinha conseguido a sua independência e também representava a unidade e a esperança dos povos africanos. O Hino de Gana também traz uma descrição da bandeira do país na sua terceira estrofe e sua composição foi criada por Filipe Guiberro em 1956. Quando Gana se tornou independente, adotou essa composição como hino e os versos foram alterados em 1960, tornando-se o hino oficial em 1966. Vamos ao Hino Nacional de Gana! Outro país que jogará a Copa do Catar é a Austrália. Cuja bandeira apresenta a figura da Union Jack, ou seja, a bandeira nacional britânica que foi usada no país de 1778 até 1901 quando um concurso acabou incorporando a ideia de seis outros diferentes candidatos para compor a moderna bandeira australiana. Vale lembrar que a seleção joga com o uniforme nas cores verde e amarela que representa um outro símbolo do país, a acássia dourada. Há também uma estrela branca de sete pontas que representa a comunidade da Austrália na bandeira. E também a figura do Cruzeiro do Sul, que remete-se à localização geográfica do país. O Cruzeiro do Sul também aparece na segunda estrofe da letra do hino australiano que foi composto pelo professor de origem escocesa Peter Dodds MacCormick em 1878, na cidade de Sydney. A canção foi ganhando popularidade, embora o hino oficial da Austrália ainda fosse o hino nacional britânico. Em 1977, o governo organizou um plebiscito para a escolha de uma canção que se tornaria hino do país e Advance Australia Fair ganhou com 43% dos votos. A partir de 1984, ela se tornou o hino oficial da Austrália. Vamos ao hino australiano. Eu sou o Tiago Berg e este foi mais um Simbolopédia das Copas. O Tiago Berg e este foi mais um Simbolopédia das Copas.